Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, continuamos a sequência do Tempo Comum na sua segunda parte e já expliquei o que é Tempo Comum. Neste dia nós proclamamos um trecho da carta de São Tiago Apóstolo. De onde vêm as guerras no meio de vós? De onde vêm os litígios? Bem, caríssimos irmãos, a resposta à palavra de Deus nós a temos na língua. Um salmo do Antigo Testamento nos diz que Deus criou a terra, uma maravilha, e a terra lhe obedece. A única criatura na terra que distorce o programa de Deus somos nós, são os homens. E por que fazemos isso? Orgulho, vontade de estar sobre os outros, vontade de império, vontade de domínio, vontade de muito dinheiro. Tudo isto para ter prazer, prazer material e, sobretudo, repito, para dominar. E depois? E depois acontece com estes grandes, o que acontece com os pequenos também. Todos para a vala comum, todos para o cemitério, com uma distinção. Distinção. Aqueles que encheram suas mãos de boas obras no caminho para Deus, terão a coroa da vida eterna. Aqueles que nada colheram para Deus, mas apenas para o seu orgulho, para serem incensados e elogiados, para o castigo eterno. Caríssimos irmãos, nós estamos sempre diante de uma escolha e não há terceiro caminho. Ou seguimos a Jesus Cristo e terminamos em Deus, ou seguimos nós mesmos, ou o príncipe deste mundo, Satanás. E terminamos na condenação, que já se inicia agora. Agora, não estamos vendo, não estamos assistindo, é o que nos presenteiam estas pessoas que, por demais, se deixam chamar benfeitores. Benfeitores da humanidade. Não, não escolha este caminho. Ele não vai longe. E quanto menos se espera, ele chega ao seu final.